Música Tô aqui com o Joel, acabou de pegar sua medalha de ouro, qual categoria você ganhou, Joel? Branca É seu primeiro campeonato ou não? Segundo, lutei um Paraná agora, esse mundial primeiro Primeiro mundial foi graduado, né? Faixa azul E aí agora pretende disputar sempre campeonatos? Então, é o seguinte, até falei depois da vitória que eu fiz um voto Que eu vou me batizar e agora só vou praticar Ah tá, vai fazer só por esporte então Por esporte Mas valeu a experiência, né Joel? Muito, muito, tá sendo muito bom pra mim o esporte Então tá bom, Joel, deixa um recadinho pra galera do Esporte TV Fight que vai te assistir Muito obrigado aos patrocinadores, meu mestre Tomé, meu professor Chiquinho Frizon, Candil O policial tá acompanhando nós aí também, lutou Muito obrigado aos patrocinadores, amigos que ficou lá no Paraná Obrigado, Os Parabéns, Joel, pode exibir sua medalha pra câmera Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, 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 obrigada, obrigada Obrigado.